Quando eu a conheci andava muito mal de amor Você foi o santo remédio pra passar a dor Aos poucos me fez esquecer da outra pessoa Saindo de um inferno astral Pra uma faz boba por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus E você existe Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus E você existe Feliz Meu coração não tinha dona Mas agora tem Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus E você existe Meu Estava cheio Estava cheio de um vazio Você preencher Você preenche Que você existe E você existe Você me fez Agora E você existe Nas próximas Nas próximas relações Eu me fez Eu me enganei Como se eu fiz Como se eu fosse Nas próximas Nas próximas relações Eu vou entrar Eu vou entrar com calma Vou procurar Vou procurar o meio Vou procurar o meio De blindar Minha alma E não passar de novo Pelo que eu passei Vou implantar Um coração de pedra No meu peito No meu peito Você anda dizendo Que houve um engano E realmente houve Eu me enganei Vou implantar Um coração de pedra No meu peito humano Você anda dizendo Que houve um engano E realmente houve Eu me enganei Canção Sem Você Ou Não Sou Eu O poeta Raulino Silva E quem quiser a sua cantoria Não é difícil, não é? É só entrar em contato conosco O que será de mim Quando amanhã Sem ter você por perto Eu acordar Sem sua mão macia Feito lã Meu corpo do seu lado Procurar Sem seu aroma doce Em minha cama Sem sua voz Dizendo que me ama O que será de mim Quando amanhã Depois de um longo dia Anoitecer E a noite ainda mais Que de manhã Reinar a sensação De nada a ver E a sua ausência Se fizer presente Enchendo com vazio O ambiente Se você for O que é que eu vou fazer Com a minha dor A quem vou entregar O meu amor Se até meu coração Não é mais meu Se não ficar Me explique como vou Me acostumar Me diga o que fazer Pra superar Como se dá pra alguém Se eu sou seu Sem você Eu não sou eu Sem você Eu não sou eu O que será de mim Quando amanhã Depois de um longo dia Anoitecer E a noite ainda mais Que de manhã E não era a sensação De nada a ver E a sua ausência Se fizer presente Enchendo com vazio O ambiente Se você for O que é que eu vou fazer Com a minha dor A quem vou entregar O meu amor Se até meu coração Não é mais meu Se não ficar Me explique como vou Me acostumar Me diga o que fazer Pra superar Como se dá pra alguém Se eu sou seu Sem você Eu não sou eu Sem você Eu não sou eu Sem você Eu não sou eu 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 Quem passou por bons momentos Podia esperar Que passar por maus bocados Faz parte também Mas depois de superar Eu chego à conclusão Que libera a frente pro meu coração Foi a mesma coisa que não ver ninguém Foi a mesma coisa que não ver ninguém Foi a mesma coisa que não ver ninguém Eu não sou eu Até logo Mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo Quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessa Desperta o interesse Mas depois não se interessa Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Meu coração tem sido como um músculo de borracha Que quer ficar perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistério Brincou com tanta gente Que ninguém o leva a sério Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Meu coração tem hora que prefere estar sozinho Depois Depois charando implora Uma esmola de carinho De tanta crueldade Que meu coração apronta Virou propriedade Que ninguém quer tomar conta Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Com juras ilegítimas Até breve E um talvez Não tem quem some as vítimas Que o meu coração já fez Meu coração turista Banduleiro vagabundo Promete amor à vista E dá calote em todo mundo Meu coração turista Banduleiro vagabundo Promete amor à vista E dá calote em todo mundo Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Eu vou embora Dessa casa ainda hoje Eu não suporto Mais viver sofrendo assim Você não quis Ser feliz Mas eu tentei Por sua causa Nosso amor chegou ao fim Quando a saudade Bate forte no meu peito Vou dar um jeito Pra esquecer minha dor Assim cantando Apaixonado e bebendo Até um dia Encontrar meu novo amor Eu vou andar Procurando por aí Quem sabe um dia Eu encontrarei alguém Que me complete Que me faça bem feliz Desejo um dia Ver você feliz também Adeus porque eu agora vou partir Não posso mais demorar Chegou a hora Se por acaso Alguém Perguntar por mim Você responda E diga que eu fui embora Se por acaso Alguém perguntar por mim Você responda E diga que eu fui embora Não é amor O sentimento O sentimento O sentimento que cresceu As pressas No seu coração Não é amor Não é amor Você tem tudo Pra estar diante De uma ilusão Porque amor Porque amor Não aparece da noite pro dia Feito uma visagem É construído sempre muito aos poucos A cada passagem Que o dia a dia Que o dia a dia disfarça No misto de alegria e dor Não é amor É bem possível que seja paixão Ou mesmo amizade Talvez apenas uma tração física Só uma vontade Pode ser qualquer outro sentimento Mas não é amor Não é amor Esse desejo fora de controle De me controlar Não é amor Sentir ciúmes Alegar cuidado Pra justificar Porque amor Não é amor Porque você deseja Ou quando alguém quer Com essas bases Uma relação De homem e mulher Pareceria Pareceria Dona e objeto Escravo E senhor Não é amor Esse desejo Que lhe deixa Crente Que é dona de mim Quem ama Cuida Mas também liberta E se não for assim Pode ser qualquer outro sentimento Mas não é amor Pode ser qualquer outro sentimento Mas não é amor Mais um jornal Tudo tava certo Quando você te levantou Eu atendi Só pelo tom da sua voz Mas eu percebi Que tinha algo errado Sem pedir desculpas Me disse que não me queria mais por perto E no outro homem havia descoberto Seu príncipe encantado E todo dia Um rio eu choro E não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora O não do fora Tá doendo sim E todo dia um rio eu choro E não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora O não do fora Tá doendo sim Sem me dar nem bola, mudou o jogo e me trocou por outro craque Estou sem graça pra viver depois do baque, e você dando graça Tô fora do mundo, desde que soube que seu mundo não me cabe Nada é pior do que saber que você sabe, estou jogado as traças E todo dia um rio eu choro e não melhoro, e toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora, não fora, tá doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro, e toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora, o não do fora, tá doendo sim Gostei de ter me curado da tua doença, não senti mais falta da tua presença Gostei de em tão pouco tempo novamente amar, deitar sem insônia, sorrir sem pensar Gostei de te encarar sorrindo sem chorar por trás, gostei de saber que não gosto mais, só eu sei Gostei de te encarar sorrindo sem chorar por trás, gostei de saber que não gosto mais, juro que gostei 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 de abusar do cheiro da tua fragrância, de ver tão de perto querendo distância Gostei da pior das poucas, gostei de olhar nos teus olhos sem sentir saudade, das tuas mentiras e saber a verdade Gostei de te encarar sorrindo sem chorar por trás, gostei de saber que não gosto mais, só eu sei Gostei de te encarar sorrindo sem chorar por trás, gostei de saber que não gosto mais, juro que gostei 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 de ter me encontrado quando eu te perdi, não dar mais o gosto de falar de ti Gostei Pra ninguém do povo Gostei de excluir a fada que encantou meu conto Bati a poeira, sarei e estou pronto Gostei Pra ser eu de novo Pra ser eu de novo Gostei de te encarar sorrindo sem chorar por trás, gostei de saber que não gosto mais, só eu sei Gostei 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 Por muito tempo em suas mãos eu fui tapete pros seus pés Os dedos ficam, vão-se apenas os anéis E o meu defeito era não ver seu defeito Bem feito Pensando bem, quem pensou mal do meu amor hoje eu dispenso Chorava agora e quem está usando lenço Se volta santa não andou eu não aceito Bem feito Por egoísmo você achou que nunca iria me perder Quando por dias ser a dona não quis ser Hoje me quer e já não tem esse direito Por muito tempo em suas mãos eu fui tapete Pros seus pés Os dedos ficam, vão-se apenas os anéis E o meu defeito era não ver seu defeito Bem feito Pensando bem, quem pensou mal do meu amor hoje eu dispenso Chorava agora e quem está usando lenço Se volta santa não andou eu não aceito Se volta santa não andou eu não aceito Agora quer e quem está usando lenço Agora quer e já não tem esse direito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Pra você Bem feito Quando nós nos encontramos Um belo clima rolou Até beijo nós trocamos Mas nisso mesmo ficou Eu era tímido, ela era Depois daquela paquera Nada mais aconteceu E por ser muito tranquilo Dei um pequeno vacilo Terminei perdendo aquilo Que poderia ser meu Esperar não quer demais Eu continuo esperando Existem muitos casais Casando e se separando Quem sabe o outro lhe solta Ela se arrepende e volta Se não volta a paciência Se eu perdê-la reconheço Que vacilei no começo E hoje estou pagando o preço Da falta de competência Hoje que estás vivendo Ao lado de outra pessoa Só agora eu tô sabendo O passo que eu dei à toa Reconquistar uma ex Um raio a segunda vez Não cai no mesmo lugar Mas se cair eu tô pronto Pra tirar todo o desconto E nunca mais dormir no ponto Enquanto o trem não passar O pior que ainda existe Uma química entre nós dois Quem ganha fácil e desiste Paga com juros depois Eu já tinha compromisso Ela quando soube disso Se comprometeu também Mas se o destino nos der Outra chance se puder Eu agarro essa mulher E não dou revote a ninguém Eu já tinha compromisso Ela quando soube disso Se comprometeu também Mas se o destino nos der Outra chance se puder Eu agarro essa mulher E não dou revote a ninguém Valeu, eita coisa boa GD Farma Produtos de igualidades Perfumaria e um atendimento humanizado Localizado em Campina Grande Serra Branca e Sumé Siga o nosso Instagram Arroba GT Farma Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa